E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Caju e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje com um vídeo tutorial pra vocês Onde eu vou ensinar como excluir mods que não estão funcionando no jogo, só que facilmente, né? De encontrar esses mods dentro da pasta de conteúdo personalizado, facilmente pra excluir Os mods que não funcionam que eu estou falando seriam aqueles mods ou alguma roupa que deixa o seu sim transparente E aí não está funcionando porque você acabou esquecendo de baixar a mesh, então não vai funcionar Ou algum cabelo que deixa a sua sim careca ou até sem cabeça, isso pode acontecer Ou algum móvel também que não esteja funcionando no jogo e você não faz ideia de qual é o arquivo dele Então hoje eu vou ensinar você como fazer a exclusão desses arquivos bem rápido e bem fácil A primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o Sims 4 Train Porter Que é ele que vai ajudar, ele que vai dar aquele auxílio pra gente estar excluindo os arquivos bem facilmente Então a gente vem aqui, ó, eu vou deixar esse site aqui na descrição, vai ser o primeiro link da descrição que vocês vão entrar Vocês vão clicar aqui em Telecharger, C Feature, esse site está em francês Então eu não sei se eu pronunciei certo, mas vamos clicar aqui E nós vamos baixar aqui, ó, esse primeiro arquivo, certo? Vamos aqui em Telecharger, que eu acho que seria Download, né? Em francês Vou esperar carregar aqui, ele vai fazer o download e eu já mostro pra vocês como faz pra instalar Então aqui está o arquivo, já fez o download, ele está em pasta zipada, então você precisa do WinRAR para descompactar essa pasta Vou deixar o download aqui na descrição também, caso você não tenha o WinRAR no seu computador Nós vamos clicar com o direito e vamos extrair para Sims 4 Train Porter Underline Install Então aqui está a pasta descompactada dessa vez, agora os arquivos de dentro vão funcionar Vamos clicar duas vezes e aqui está o nosso arquivinho Como que instala? Caju, clica duas vezes em cima do arquivo e ele vai abrir a janela de instalação Você aceita, permite aí que esse aplicativo faça modificações e vamos lá Vamos aqui em Seguinte, Seguinte de novo Aqui você vai escolher a pasta que você quer instalar esse programa Vamos clicar em Seguinte novamente e Seguinte novamente, certo? Aqui eu vou criar um ícone no ambiente de trabalho, Seguinte e Instalar Muito simples, muito rápida, é basicamente passar tudo para frente e concluir, certo? Aqui a gente já pode executar o Sims 3 4 Importer, mas eu não vou executar agora Então vamos clicar em concluir, porque a gente vai usar ele depois Bom, agora eu já estou aqui no cast para estar mostrando para vocês como a gente vai fazer essa exclusão dos mods Certo? Você vai precisar entrar no seu jogo, no cast ou então em uma casa Sendo que você pode também deletar arquivos de decoração, móveis e tudo mais Mas, ok, o que a gente tem que fazer, Caju? Vocês vão colocar no Sim, certo? Em todas aqui as categorias O máximo de mods que você conseguir, dos mods que você não quer mais, obviamente, certo? No meu caso, eu vou excluir apenas os mods que não funcionam Vou começar escolhendo aqui os cabelos Vou escolher as roupas e mostro para vocês como vai ficar a minha sim Toda cagada de mods errados Dos mods que eu não quero mais, certo? Então eu vou procurar aqui os cabelos que eu não quero mais que ela tenha Tem um cabelo aqui que ela fica careca E aí eu não quero ele mais, né? Porque isso me atrapalha na hora de criar um sim, por exemplo Então eu vou escolher aqui todos os mods que eu não quero mais E volto para mostrar para vocês Bom, olha só o jeito que ficou a minha sim Eu coloquei alguns itens, algumas roupas, sapatos e cabelos Onde não funciona, não certo? Então a minha sim ficou assim Então essas coisas bugadas aqui que eu comprei Eu não quero mais, certo? Então tinha um cabelo aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês Esse cabelo aqui que não funciona Essa blusa que também... Essa saia no caso A blusa eu não consigo nem selecionar O sapato também que é todo horroroso E eu quero deletar Aí nos outros eu também coloquei, ó Tem outro cabelo aqui Essas roupas esquisitas Essas aqui também Roupas esquisitas Sapatos estranhos Negócio que não funciona, olha só Que ela fica roupa transparente Olha só Essas roupas aqui Essa aqui ela está de corpo inteiro Sem nada, parece E esse cabelo que eu não gosto dele Achei ele muito feio Então eu vou tirar E isso Agora que a gente fez isso Você pode fazer isso várias vezes Com vários sims Certo? Que aliás Eu acho que eu já vou até acrescentar outros sims Porque aí eu já deleto tudo uma vez Então já aproveitei Já peguei um sim masculino também, ó Tem esse cabelo bugadão aqui Horroroso E tem algumas roupas dele De homem também Que eu não quero Que nem todas são de homem, né? Igual tipo esse aqui Que é um vestido Que aqui é muito aberto Se não gostei Então vou excluir também algumas coisas Certo? E agora o que eu faço com a Ju? Vamos salvar isso daqui Na nossa galeria Certo? Na nossa biblioteca Aqui, ó Salvar família grupo Vamos salvar essa família toda bugadaça Na nossa biblioteca Não precisa jogar na galeria Certo? Só salvar aqui, ó Salvar família grupo na minha biblioteca E aí você salva Certinho? Salvou? Beleza Pode sair do jogo Saí aqui do jogo Agora nós vamos usar o Sims 4 Train Importer Certo? Vamos dar um clique duplo em cima dele, né? Clicar duas vezes E aqui, ó Vai estar a família que a gente salvou Certo? Que seria essa daqui Que é toda bugadona Como que eu faço pra achar os mods, Caju? A gente vem aqui em CC Clicou ali E aqui vocês vão ver que estão todos os mods que a gente utilizou lá nos nossos Sims Certo? Então todos os mods que nós utilizamos estão aqui E agora, Caju? Essa parte que não me interessa E agora, Caju? Como é que eu faço pra excluir do jogo? A gente vai dar um clique duplo em cima E vai abrir a pasta Que está, tá vendo aqui? Que vai estar selecionado E a gente só aperta Delete E retira da pasta E isso a gente vai fazendo com todos Olha só Aqui eu tenho Você tá vendo que eu tenho aqui, ó Tá aqui o arquivo com o cabelo Certo? Então eu vou excluir os dois Olha só E Delete Fechou aqui Abriu aqui E Delete Certo? E a gente vai fazendo isso com todos os arquivos que a gente tem aqui Que a gente não quer mais Certo? Então Bem fácil Bem simples Pode ajudar bastante Pra quem Principalmente Pra quem baixa muito mod Todo dia Quando eu comecei a baixar mods Eu também baixava 300 400 mods Por dia E aí dava ruim no jogo E aí eu perdia tudo E era o ó Então Acho que essa forma vai ajudar todos vocês Eu tenho certeza Que vai dar aquele help Pra muita gente que usa Muito conteúdo personalizado Que gosta de tá baixando itens novos Pros Sims E também pras casas Tá? Lembrando novamente Que você também pode fazer isso Nas casas, né? Com itens de decoração Móveis E tudo mais Então É da mesma forma Beleza? Você faz isso Monta a casa com tudo Que você não quer ter mais No seu jogo Salva ela Na sua biblioteca E depois Vem aqui no Sims 4 Train Porter E deleta todos os arquivos Beleza? Bem simples E bem rápido Eu vou terminar de deletar os arquivos aqui E volto pra falar com vocês Prontinho Já deletei todos os meus mods Se você tiver os arquivos As fotos Por exemplo Você vai ver que vai aparecer aqui Então Pode ser que facilite também Pra vocês Certo? Olha só Que eu tinha aqui as fotos dos itens E consegui deletar Tudo bonitinho Certo? Então Bem rápido Bem fácil Eu achei essa forma Bem legal Assim Bem simples Eu espero que tenha ajudado vocês A excluir os itens Que vocês não querem mais Certo? De uma forma rápida Porque olhar esses itens Dessa forma Aqui Por exemplo Aqui Que eu tenho esse tanto de mods Nessa pasta aqui Que seria o quarto de bebê Por exemplo Eu não tenho foto de nada Como que eu vou saber O que eu não quero mais daqui Certo? Então Essa é uma forma bem legal Bem simples Um pouquinho trabalhosa Talvez Porque você tem que montar Um sim Ou montar uma casa com tudo Jogar tudo junto Mas É até rápido E eu espero que tenha ajudado vocês A limpar o jogo de vocês Eu espero muito mesmo Que tenha ajudado Não se esqueça de avaliar o vídeo Que eu nem gostei De se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja uma inscrita Ou inscrito De comentar aqui abaixo O que vocês acharam Dessa nova forma De estar excluindo os arquivos E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau